Boas pessoal, passem na loja mais dois jogos, onde é que vocês podem encontrar jogos de retro atual e os jogos que estamos a jogar aqui no canal. É uma excelente loja, tem um bom atendimento e além disso, podem ajudar com o canal ou lá a comprarem jogos. Link de baixo na descrição da página do Facebook da loja. Obrigado a todos! Hoje temos alvíceras, um céu limpo, com um sol brilhante, radioso. Estão reunidas todas as condições para uma tarde de futebol inesquecível. Assim, eu diria, as equipas, os jogadores, os treinadores, façam por isso. Jogar um tempo assim até deve dar outro gosto, outro gozo aos atletas. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Iniciou-se a partida. Seferovic, ele vai por ali fora, aproveita o flanco. Pizzi, meteu a quinta e vai por ali fora, pela direita. Quinto, seta, o passe. Galo, mete mais para a frente. Vira o jogo mais à esquerda. Passe de costa a costa. Cruza junto a rodada. Vai tentar o golo. Tem espaço para cruzar. Voa para cabecear. Boa intervenção do guarda-edas. Boa jogada encostada ao flanco esquerdo. Seferovic, recebe a bola e pode criar perigo. Oh, Seferovic, a tira para o golo. Foi uma defesa com D grande. Tenta meter lá na frente. Manda um chutão lá para a frente. Corta o passe. Desenhou muito bem a jogada na cabeça, mas no momento de disputar, falta a qualidade. Seferovic. Cruza a renda. Mais um tiro. O guarda-rede estava lá. Solta para encontrar a bola. Bom alívio. Podia ter sido muito perigoso. Pizzi com a bola. Procura alguém. Cabeceia das alturas. Bom cruzamento, mas o cabeceamento não entra. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos jogadores adiantados, o golo não surge. Há sempre o perigo do contra-ataque. Joga a rasteira para as costas dos defesas. Ceperovich. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? E já recuperar o Ropoff. Que tiro este agora! Atira lá para a frente. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Joga para o flanco. Bom corte a afastar o perigo. Esta bola vai cair no miolo. Ruben Dias. Joga para diante. Ceperovich. Pizzi. Que grande jogo de pés. Cruzamento. Paulinho corta para longe. Passa muito perigoso. Opta. Remate. Sem perigo. Depois de falhar um gol destes, só há uma forma de recuperar a confiança em perdida. É marcar na próxima oportunidade. Moto pode! Boardal... Leva. A boca não avouça o tiro. Que é tão amarelo. Que nada. Meu Deus. Vai! Vai! Que vale! Que vale! Essa bola! Que vale! Vai! Vai! Que vale! Que vale! Tenta colocar nas costas. Rafa Silva. Poderoso arrancar pela esquerda. Entrou bem a bola. Sefer Alvarez atira. Golo! É do Benfica! Acontece o golo antes do apito do árbitro. Remate perfeito. Foi um golo por instinto. Então na grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa. O Benfica passa para a frente do marcador. O primeiro golo é sempre um teste mental aos jogadores. Há que saber continuar com a mesma concentração. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai cruzar. Excelente intercessão. Pizzi. Zeperovich. Mete para trás. Futebol bonito. Rendilhado. Bola no pé. Rafa Silva. Pode fazer o golo. Joga a bola mais para trás. António Filipe. Baixa esta. O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. E terminam assim com 45 minutos de futebol. Muito disputado. O marcador está em 1 a 0. E esperam-se emoções fortes na segunda parte. Uma boa primeira parte. Com algumas jogadas interessantes. E a equipa, taticamente, bem equilibrada. Mas na segunda parte, vai ter que jogar mais para segurar a vantagem. O Benfica conseguiu marcar o único golo da partida até agora. Certamente vamos ter uma segunda parte bem interessante. O árbitro acabou de dar sinal para o início do segundo tempo. O Benfica está na frente pela margem mínima. Um drible inteligente. O chute podia fazer tudo sozinho. Recebe em boa posição. Vira para a direita. Zéferovic. Bola no espaço. É perigoso. Passe comprido do guarda-redes. Zéferovic. A bola em contra. Estava lá para cortar o perigo. Rafa Silva. O guarda-redes esteve em grande. Rafa, tinha tudo para fazer o golo neste lance. Nestes duelos, o guarda-redes, só um pode ganhar. Desta vez, foi o homem das liga. Como ela entrou e fez de cabeça. Foi uma boa defesa. E consegue fazer o corte para longe. Lança a bola na direção da área. A bola chegou até ele. Olha o remate. A bola no fundo das redes. Que golaço. Conseguem uma vantagem de dois golos. Este é o lance de um grande ponto de avança. Estava no sítio certo. Na hora certa, parece que adivinhou o golo. E já leva dois. E lá vão dois golos sem resposta. E agora o jogo muda totalmente. A equipa pode começar a pressionar mais baixo e apostar no contra-ataque. No terceiro golo, matava o jogo. Continua sem passar a bola. E sai uma bola cruzada para a área. Estava no lugar certo para interceptar. Ele vai sozinho. Conseguiu receber a bola. Entrada de carrinho perfeitamente limpada. Deslizou para o corte. O lance limpo. O Benfica já só precisa de controlar os acontecimentos para garantir o apuramento para a próxima fase. Alex Grimaldi. Sobe sozinho com a bola. É um passo de qualidade. Entrega mais à direita. De novo bola para o miolo. Samari se coloca na direita. Rechaça para longe do perigo. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Isola o colega com este passe. Rubem Dias. Procura distribuir. Os defesas estavam muito atentos. Se ele tivesse conseguido furar por ali com a bola, teria sido muito perigoso. É, mas neste lance ele podia ter feito outra coisa. Perdeu-se a jogada de ataque. Boa intercessão. Percebeu o perigo que colocou-se no sítio certo. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Tenta abrir uma brecha na defesa. Pode partir na direção da baliza. Vira o jogo mais à esquerda. Rubem Dias. Samari se mete a bola mais à direita. Arranca com a bola nos pés. Serge Beirovich já leva dois golos neste jogo. Vira para a direita. Este é um cruzamento rasteiro. Corta para longe de qualquer maneira. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Lança-se a bola com os pés. Livre. O árbitro sinala. Falta. A decisão rápida e acertada do árbitro é amarelo. O benefício tem dois jogadores amarelados. Este é um exemplo clássico de um jogador que fica obsequio de recuperar a bola e faz uma falta de lissagem. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa intercessão. Tenta rasgar pelo flanco. Só falta. E a Sebi pode arrematar. Pode aproveitar. O barulho esteve em grande. O barulho esteve em grande. Estão para marcar. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Mais uma. Passa muito perigoso. Estava em fora de jogo. Pizzi com a bola. Joga bem lá para a frente. Apita o final. Termina a partida. É uma vitória notária.